Música Uma prática comum, porém errada. Usar documentos falsos na declaração do Imposto de Renda não é apenas um erro, é crime. Prestar uma declaração falsa ou omitir algum tipo de informação na declaração do Imposto de Renda, entre outras condutas, constitui crime contra a renda tributária. Ela está especificada na Lei 8.137, de 1990, além de crime de falsidade ideológica. A sonegação fiscal, que é o principal crime dessa natureza, é passível de prisão, com pena de dois anos no mínimo e até cinco anos no máximo. Geralmente, o contribuinte, para praticar esse tipo de delito, ele altera algum documento, a declaração do Imposto de Renda, seja inserindo um documento falso, seja lançando uma informação falsa, que é o crime de falsidade ideológica, onde ele altera um documento público com uma informação de natureza falsa. Esse crime é apenado de um a cinco anos. Além do risco de ser preso, o contribuinte que usar documentos falsos na declaração também terá que mexer no bolso para pagar multa. Aquele contribuinte, por exemplo, que ele inventa uma despesa médica, às vezes compra um recibo de um profissional, que ele sabe, na verdade, que não houve aquela prestação de serviço, ele não pagou por aquela despesa, ele está cometendo um crime contra a ordem tributária. Então, ele está sujeito a uma pena de reclusão de dois a cinco anos, além de um pagamento de uma multa agravada. O auditor da Receita explica que, para que um erro na declaração se transforme em crime tributário, é preciso que o contribuinte tenha conseguido algum benefício. Quando a pessoa, por conta própria, cometeu algum erro na declaração e ela vai lá e, antes de ser intimada pela Receita Federal, ela corrige aquele erro, então, se houve alguma diferença de imposto a pagar, ela paga essa diferença com uma multa chamada multa de mora, de 20%. Agora, se esse procedimento de alteração da declaração é feito pela Receita Federal, se não ficar comprovada a fraude, ela vai pagar esse imposto acrescida de uma multa de 75%. Mas, se for comprovada a fraude, essa multa, a chamada de multa agravada, vai para 150% daquela diferença de imposto. Além de estar sujeito a, como eu falei, a pena de prisão. O advogado Jorge Céspedes alerta que profissionais que fornecerem notas falsas também estarão sujeitos às penalidades. Ele está sujeito à punição desde que ele tenha conhecimento da ilicitude e da finalidade desse recibo. Se esse recibo, essa nota fiscal, não condizer com a verdade, ele vai assumir uma responsabilidade, sim, principalmente no momento de cruzamento dos dados junto à receita. O profissional, primeiro, da área de saúde, um dentista, um médico, um psicólogo, eles não devem fornecer recibos para um amigo. Às vezes, a pessoa tem um amigo e fala assim, você não poderia fornecer um recibo para mim? Ele não deve fazer isso, porque se ele fizer isso, ficar constatado a fraude, ele também vai responder. Porque ele se chama de um conluio entre ele e o contribuinte que está se beneficiando daquele recibo. Então, ele também pode responder para o crime. Então, o profissional não deve ficar fornecendo o recibo se, de fato, ele não houve a prestação daquele recibo, nem que seja para um amigo, né? No mês de março, milhões de pessoas foram às ruas contra a corrupção na política. Mas, segundo o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda, só em 2013 foram 500 bilhões de reais em sonegação contra 67 bilhões da corrupção. Grandes ou pequenos, os atos ilícitos, sejam eles praticados por governantes ou cidadãos, dificultam a criação de uma sociedade melhor e mais justa. A gente vê as pessoas, às vezes, criticando muito os deputados, os senadores, que de fato estão errados, né? As pessoas também têm que observar que essas pequenas coisas, coisas também que, às vezes, a pessoa faz, isso também é uma coisa errada, é contra a lei e não deve ser feito.